Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e vamos dar continuidade a nossa saga de gameplays aqui do Kirby and the Forgotten Land. A gente tá na nossa parte 12 e a gente vai pra tela 11 no mundo 3, por assim dizer. Eu falo que é mundo, mas deve ser a parte 3 aqui do cara. Então, bora dar continuidade aqui? Vamos lá! No último vídeo a gente enfrentou o boss ali do segundo mundo e agora a gente vai dar continuidade no nosso jogo. Como a gente carregou o save agora, normalmente a gente cai na vila aqui, né? Então vamos pegar uma arma aqui, escolher uma arma pra gente e ver o que vai dar. Ó, por sinal, novos stocks, né? Que a gente consiga algumas armas novas lá nas últimas jogadas. Ah, tá falando que você tem alguns novos blueprints que a gente encontrou que são peças essenciais pra gente evoluir as armas. Então se você é novo por aqui e tá caindo de paraquedas nesse vídeo, clica nesse card aqui em cima que você vai ter acesso a playlist de tudo que foi lançado até agora das gameplays aqui do Kirby ou se você tá vendo esse vídeo no futuro, esse card vai te levar pra uma playlist completa com todas as partes do Kirby, que a gente tá tentando fazer 100% pra te explicar como pega tudo e uma jogatina aí saudável e legal pra gente acompanhar e assistir no normal aí se você não tem como tá jogando o game. Então, vamos lá. A gente agora pode evoluir a bomba. Nossa, mais uma evolução. O porco espinho, que é o needle. A gente ganha a habilidade ali de vento. E a gente pode evoluir o tiro também. Mas eu tenho o quê? Duas pedras? Vixe, tô bem limitadão, hein? Quero evoluir a bomba pra ver o que acontece. 10 bomba. Quer dizer, acho que... Eu acho que essa... Ah, é a primeira evolução da bomba. Nossa, tô vacilando. É a primeira ainda, então eu não... Já sei como é que é essa. Deixa eu ver. É exatamente a primeira evolução da bomba. É isso mesmo. É a primeira evolução da bomba. Ah, então eu vou de ventinho. Vou de ventinho mesmo e vamos lá pra tela. Continuar o nosso game aqui. Precisa pegar mais pedras raras aqui, senão a gente tá ferrado desse jeito, né? Vou comprar algum item aqui. Lembrando que quando a gente vai liberando os oddodis, vai liberando coisa na cidade. Então a gente já liberou aqui o oddodis café. Então vamos comprar um item, que esse item serve como se fosse um sangue extra basicamente pra gente, né? Pode comprar e numa hora de sufoco ali, se você precisar, você consegue usar o item. Esses itens aqui, ó. Eu vou comprar um maximum tomato. E é isso daí. Vai gastar 100 moedas, mas beleza. Pelo menos numa hora de emergência, a gente consegue... Nossa, fiz besteira, né? Ah, dá pra comer aqui no local. Mas não era nem pra ter feito isso. A ceninha aí. Nem eu sabia que dava pra fazer isso. Não prestei atenção da outra vez. Legal. Mas beleza. Gastei, vou ter que comprar de novo, né? Porque não era pra comer aqui, né? Vamos lá. Que é o melhor item pra encher o sangue inteiro. Beleza. Agora sim. Ó, preste atenção ali no canto superior esquerdo. O item fica lá com a gente. Então se a gente quiser usar durante a partida, a gente consegue estar utilizando, tá? Então vamos lá continuar aqui pra gente. Espero que o meu microfone esteja bom dessa vez. Esteja captando legal. Então, a gente tá aqui na nossa área nova, né? Que a gente viu no último vídeo. A gente acabou de passar o último boss aqui. O do Tropical Terror. Que é a árvore de boqueiro. Sei lá o que que é aquilo. E vamos pra primeira tela aqui. Do nosso vídeo na parte 12. Da tela 11. Então vamos lá. Welcome to Onderia. Nossa, até é bonitinho falar, né? Vamos lá. Começar essa tela. Vamos lá. Ó, parece um parque de diversões. Aí o Kevin tá cortando. Então bora. Vamos lá. Bom, como sempre, todas as telas sempre vai ter três missões secretas. E as básicas a gente pegar o Ododi. Então vamos tentar e fazer o possível. Pra gente achar tudo. Porque o possível aqui não é o essencial nesse vídeo. A gente precisa fazer o impossível, né? Pra entregar pra vocês todas. As conquistas de cada tela. Afinal, essa é a ideia inicial dos vídeos. Que bonitinho. O Kirby e o Elfling. Agora troca. Ó, vamos tirar um print. Salva a captura. E salva a captura de tela. Que bonitinhos. Ah, por sinal até liberou uns itens aqui, ó. Hamburgão. Tios Burger McDonald's da vida. Temos os patritos. Aqui. A gente teve outra tela que teve uma missão de pegar patos também, eu acho. Eu tô ficando louco. Acho que teve, né? Vamos lá. Ó, o pato tá aqui. Vamos conversar com a mamãe e o patinho. Cinco patinhos foram passear além das montanhas para brincar. Cinco! Ó, primeira missão aqui na tela. A secreta. Ajudar os patinhos perdidos a encontrar a sua mama. A mamãe gritou, Quá, 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 quá. Mas nenhum patinho voltou de lá? Como assim, gente? Vamos ver se tem os itens pra cá. Vai pegar o cachorão aí, ó. Opa! Mais uma conquista! Enjoy the view from the top of the rocket. Ó, acho que... Não precisa nem achar. Ei, sobe aqui na parte do foguete, que é basicamente o que tá falando ali, ó. É, enjoy. Vá para o... From the top. Para o topo do foguete, para ter uma visão. Sei lá, ter uma visão. Duas. Então, ó. De cara. No começo da tela, já se a gente já pega duas conquistas secretas. Agora falta uma. Continua idade. Gostei, ainda acertei. Achei que ele não ia acertar. Nossa, gente. Hoje tá complicado. Conselho no nariz, conselho no ouro. O ouro. O ouro. Vai pra lá, ô coelhão. Tomar um boi. Isso aí que é da hora. Coisinha branca. Sim. Tadinha. Olho. Ai, meu Deus. Vou sem. Por, por, ok. Sim. Vamos lá. Ai, que de gelo. O que eu devia ter pego? Ah, não dá pra gregolir com o velhinho. Que linda, dá pra gregolir. Ai, meu Deus. Pula. Ó, o bordão. Opa. Primeiro é o dodi da tela. Ah, tem tempo ainda pra pegar? Caramba. Ah, deu tempo. Primeiro é o dodi da tela. Só vale o rodo dodi. Escondido. Porra, devia ter pego a marreta, hein? Peguei o martelo, martelão. Peraí, deixa eu dar uma zapeada aqui, né? Porque vai que ia ter coisa pra cá ainda. Tem que tomar dano, obviamente, né? Nossa, já tomei a porrada. Ai. Uf, não sei como é que eu não tomei essa porrada, mas tá valendo. Olha lá o meu sangue, tá vendo? Já tá nos cabos fundados do Judas ali, ó. Já tá complicado. Aí, se eu quisesse, eu já conseguiria usar aquele golpe ali, ó. Aquele item que a gente comprou, o matão. Será que não vai ter nada, não? Não, não vai ter, não. Você vai ter um dano me esperando ali, você vai ficar marcando bobeira. Não, não vai ter nada, não vai ter nada, não vai ter nada. Não, não vai ter nada, não vai ter nada. Opa, cachorro-quente? Pô, dá até vontade de colocar cachorro-quente, hein? Ah, beleza. Tava precisando disso. Ótimo. Vamos lá. Forgueta, será que dá pra sugar? Modful mode, obviamente. Montanha russa, ó. Top. Aí tem coragem mesmo, hein? Pegou, e agora... Ah, e agora vem a parte do... Meu Deus. Curato. Ai, tô me dando. Já tem o negócio ali, já apertar, né? Opa, primeiro brinquedinho de gider ovo. Eu acho que é o primeiro, né? Oi, peguei o item de novo. Ai, caramba. Tem que ver que tá cheio de item de cura aqui na tela. Ai, meu Deus. Opa! Sem querer, hein? Tem um botãozinho bem no final ainda, decide, hein? Presta atenção nisso. Aqui que ele me liberou. O Waddle Dee número... Oh, será que é o Doce? Sim, Waddle Dee número 2 tá liberado pra gente ir. Anota aí onde tá, hein? Tem que apertar o botãozinho bem no finalzinho ali, ó. Fica atento. Sempre tenta prestar atenção na questão do... Ah, aqui é pra vir de novo. A questão de jogar pra esquerda. Mas tudo bem, isso aqui dá pra ir de novo, né? Dá pra brincar quantas vezes você quiser na montanha russa aqui do Kirby. Então, o que a gente tem? A gente tem dois Waddle Dee, a gente completou duas missões extras. Tem uma escondida ainda. Falou dois Waddle Dee pra gente. Ah, isso aqui é inimigo, né? Vamos mandar isso pro... Space, já era. Ah, não morreu não. Ai, Deus do céu, morreu. Facilado. Tem, tem aqui em cima, moedas. Vamos pegar, né? Porque, né? Dinheiro é tudo aqui. Sem dinheiro, sem pedra rara, a gente não consegue ir comprar. Evolui as armas, né? Ai, meu Deus. Ai, perdi minha arma, eu nem percebi. Ah, não, tava aqui. Atenção, se não tem nada pra cá. Não. Se eu tivesse, já daria pra ver. Opa. Coelho. Ai, meu Deus. Sei lá se essa arma é muito interessante aqui. Pode meio que o controle. Opa, item ali. Acabei de ver. Vou trocar de arma, que essa arma aqui tá meio que suicida pra mim agora. Ai, eu gelinho mesmo. A gente sabe que não dá pra... sugar mesmo, né? Opa. Ah, não. Aqui é habilidade. Tá certo. É que eu tô ouvindo o barulho do Model D aqui. Ah, tá aqui, ó. Model D de número 3. Bobo. Atenção, né? Vou pegar esse montinho aqui de cachorros. Ah, tem que ter aqui, ó. Ah, mas é só fechar o sangue. Beleza. Será que tem alguma coisa a ver com subir aqui? Tem, tá. Não, para. Sossega. Sossega o tacho. Não dá. Bora, próxima área. Ah, pode cair normal. Pensei que tomava dano. Opa. Foto full mode. Kirby galão d'água. Olha, virou um bexigão. As bexigão que a gente jogava... Não sei quem já brincou disso na infância. A gente tinha de bexiga d'água e ficava jogando um no outro. Só quem teve infância, quem é a raiz, assim, na época que tinha computador, videogame em casa, assim, a gente brincava na rua. Sabe, gente? A gente brincava na rua quando a gente era criança. A gente brincava. É meio difícil de acreditar hoje em dia, né? Mas a gente fazia isso. A gente jogava bola, fazia essas coisas. Brincava de encher a bexiga d'água e ficar jogando um no outro. Era mais legal. Coisa de véi isso aí, tá? Tipo eu, assim. Aí, pronto. Make all wilted flowers blooms. Essa é a última que faltava, então. E faltou o modo de ir, então, e completar essa missão. Realmente, só foi jogar água nas plantas. Regar as plantas, é isso? Enfim, né? Vamos lá que a gente consegue. Vou só pensar atenção agora nas outras plantas. E aí, vamos lá que a gente consegue. E aí fica bom, hein? Fica bom, ainda bom, hein? Ainda falta um pouquinho ali, hein? Por isso que eu tô me tocando aqui, tá lembrando bastante o que eu estou usando o Mario Sunshine. Lembra do Sunshine? Que a gente tem que ficar apagando as tintas com água. Opa, uma. Falta cinco. Falta três. Ou não, na verdade, faltam duas. Foi seis ali. Tá aqui, ó. Pronto, completamos a missão. Então com isso, a gente ganhou mais um blueprint ali, ó. Qual arma será que dá pra evoluir agora? You got toy hammer blueprint. Agora você pode evoluir a habilidade de martelo, legal? Martelo, martelão vai virar o fodão agora. Martelo do Thor agora. O que falta pra gente agora nessa tela? Falta um Waddle Dee pra gente completar. Vai coelho. Coelho bravo, velho. Não morre, não. Fuga. E vamos limpar tudo, né? Opa. Quem com água limpa, com água será limpo? Isso. Ah, era isso, Tico. Apareceu a fonte. Tá. Mais um. Ah, o último Waddle Dee tá aqui. Safado. Já pega. Pronto. Todos os itens da tela. Agora parece que a gente ia terminar a tela. Tudo. 100%. E aqui, o que será que dá? Vou jogar água aqui. Opa, mais um, hein? Ah, é. Tinha que fazer isso pra terminar a tela. Nossa, terminamos o Kirby Bichigão. Terminamos com o Kirby Bichigão, né? Cheio de cleared. Quanto tempo de gravação. Nossa, 18 minutos. Uau. Terminamos a tela aqui, ó. Todos os objetivos. E mais uma tela 100% pra gente. Agora com os brinquedinhos. Valdi, tesouro. O Kirby, atirador. O Ranger. Bacana. Só dois. Pronto. Liberou mais uma tela. Bom, 10. Beleza. 100% da tela novamente. Vamos lá. Vai liberar alguma fenda espaço-tempo. Liberou. E liberou. Vamos pra ver. Vamos jogar pelo menos uma per gameplay pra gente tentar acumular pedra. Roll on needle road. Ele perde o impulso, né? Vai ficando mal devagar. Mas se você for apertando, ele vai pegando em bala. Pronto. Pronto. Foi. Foi fácil. Primeiramente, é só descer. Putz. Por pouco, hein? Por porco que a gente não conseguiu. O importante é que a gente vai ganhar uma pedra rara já, que já ajuda pra evolução das armas. Agora, a gente tem uma pedra rara. Uma pedra rara e a gente precisa de mais pedras. Então, a próxima tela que a gente tem aqui, vamos ver. Circuit Speedway. A gente vai brincar de Mario Kart ou a gente vai brincar de Tokyo Drift nessa tela. Então, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. A nossa parte 12 da gameplay de Kirby na tela 11. Tá? Eu ainda vou gerar uma confusão com isso ainda. A gente vai terminando ela. A gente terminou 100%. E a próxima tela é Circuit Speedway. Então, se você curtiu esse vídeo aqui, você achou ele útil, achou legal, gostou da gameplay, já vai deixando seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se for novo por aqui. Assim, o YouTube te entrega as notificações de quando a gente lançar um vídeo novo. Seja da gameplay do Kirby, seja de gameplay de outro jogo, seja notícia, seja tutorial, seja o que for. Se você for inscrito com o botãozinho do sino ativo, o YouTube vai te avisar quando eu te postar um vídeo novo. Então, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para os nossos membros que estão aparecendo aqui embaixo. Se você quiser se tornar um membro também e apoiar esse canal aqui, basta você clicar no botão Seja Membro aqui embaixo e virar um membro também. Você tem benefícios exclusivos aí, como vídeos antecipados para exclusivos para membros. Você não precisa ficar esperando lançar. E outros conteúdos ainda que a gente está bolando aqui para agradar mais ainda vocês membros. É isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima.